Oi meu povo, tudo bem, hein? O vídeo de hoje é assim, ó Celular na mão, não tem nem microfone Estou em casa Cadê a iluminação? Mas, gente, eu acabei de chegar em casa aqui Hoje é o quê? Dia 11 Exatamente, 19 horas Acabei de chegar em casa aqui do estúdio E eu me deparo com o lançamento Da Visela, que eu pirei, gente Que é o quê, ó? Cleansing Oil. Mano, eu falei, eu preciso experimentar Aproveitar o quê? Que eu estou de make Falei, eu preciso experimentar isso agora Aí pensei assim, eu ia gravar assim mesmo Pra vocês, pra gente ver juntas A primeira impressão Vou tentar editar esse vídeo o mais rápido possível Pra já postar também Deixa eu mostrar aqui, que eu mostrei no Instagram Mas vocês aqui no YouTube não viram, né? Veio essa caixinha Coisa mais lindinha Que tem aqui pra plantar, gente Uma o quê? Margarida Por quê? Porque o negócio tem o quê? Extrato de margarida Então veio Um potinho, né? Um vasinho Com terra E eu tô super na vibe de planta, gente Eu já vou plantar Que isso aqui, ó É a margarida, entendeu? É a semente de margarida Eu acho muito legal isso, gente Esse negócio que vem Num papel É uma planta Mas, enfim Aí é que tá falando, né? Que eles lançaram várias makes Não ia deixar de fora Algum produto pra limpar, né? A pele Então temos aí o óleo de limpeza O Cleansing Oil Nacional Tem algum outro nacional, gente? Não me recordo Mas, enfim Vamos lá para as especificações do produto Primeiro falando da embalagem Que eu achei bem bonitinha Uma gracinha Quando eu olhei eu me apaixonei Achei chique, sabe? Coisa chique E aqui fala, ó Que é livre de óleo mineral Remove a maquiagem Sem resíduo oleoso Promove a limpeza da pele Sem agredir E tem a fórmula vegana, né? Como todos os produtos da Visela Confesso pra vocês Que eu não sabia O que o extrato da margarida Poderia trazer, né? Na nossa pele Mas está escrito aqui do lado, gente Ai, eu adoro isso Não sei, mas está escrito aqui na embalagem E aqui está falando, ó Que o extrato de margarida Ele ilumina a pele cansada Com a ajuda das suas propriedades Tonificantes e vitalizadoras Além de proporcionar o equilíbrio Para a pele Pra quem gosta de ver aí, ó Os ingredientes Essa aqui é a composição do produto Vou deixar aqui bem paradinho Para vocês lerem, né? Conseguir ler E aqui está o produto, né? Em si Olha que coisa mais lindinha também Opa, não está focando Focou Olha que coisa mais lindinha, gente Ele vem 100ml E custa 48 reais No site da marca Já tem lá no site Ele lançou hoje, dia 11 Hoje que eu estou gravando, né? E nós temos cupom desconto lá, tá? É coisa de jéssica 5 Para você ter 5% de desconto Mas chega de falar, gente Vamos lá testar essa belezura? Vamos Aqui no banheiro, gente Não deve ter um pouquinho de eco Até porque eu tive que fechar a porta Para ficar o que? Bonito no vídeo E o nosso tripé mãe Pode estar tremendo um pouquinho Mas o que importa É você focar aqui na minha face, tá? Então, gente Primeira coisa importante É a mão estar seca O que a minha não está Então deixou secar Tem que estar com o rosto seco Com a maquiagem, né? Mas o rosto seco e a mão também Aqui ele tem um negocinho assim que gira Então aqui ele trava, ó Tá vendo? Ele trava o negócio E aqui ele já funciona Então destravei Vou aplicar aqui na minha mão Não sei quantos pumps Pera aí Acho que tá bom Ele é bem líquido Não sei se dá pra ver aí, ó Ele é bem líquido Tá vendo? Tu vê que é um óleozinho Mas ele é bem fininho E bem líquido Mais líquido do que o que a gente já conhece Né? Se é seco também tete Ele tem um cheirinho bem, bem suave Vou aplicar aqui e começar A aplicar no rosto Primeira coisa que eu percebo É que ele é fácil de espalhar Por quê? Eu já usei um de uma outra marca Que como ele é um pouco mais denso Então eu tinha um pouco de dificuldade pra espalhar, sabe? E esse não Esse tá deslizando Não sei se deu pra reparar isso por aí Eu acho que não Eu acho que tá deslizando Tá dando pra ver assim Tá? E eu vou aplicando aqui Fazendo movimentos circulares Eu tô dando um pouquinho pro lado Porque eu tô me olhando no espelho Pra ver o que que não saiu Mas nem tirado Saiu até o olho Eu gosto de fazer um movimentozinho assim Não só aplicar estial, sabe? Eu gosto de ficar fazendo movimentos circulares Pra realmente tirar Não só a maquiagem Como também todas as impurezas da pele, né? Gosta você? Tô tentando tirar aqui Que eu tava com lápis Não tá entrando exatamente no meu olho Mas tipo, não tá ardendo, sabe? Nem nada disso Uma coisa legal de fazer, né? É pegar um pouco da água E agora A chuva fica na inteira Com a mão úmida, amedecida Pra tirar mais a maquiagem Fazer emulsão Ajuda a tirar mais também A make toda Fazer impurezas Isso aqui, gente No banho Eu acho mais prático Fazer Vamos ver Ó Aparenta ter tirado tudo, né? E sabe o que eu percebi? Minha pele Tá bum bum De bebê Tipo, eu passo assim A mão Tá macia, sabe? Parece que hidratou Assim, junto Gostei Deixa eu enxugar Pra passar um produto Assim, pra gente ver Se realmente tirou a maquiagem Eu voltei aqui pro quarto, gente Aí eu peguei um Um algodão Vou passar Uma água micelar Pra gente ver se realmente Retirou, né? A make Como eu falei Eu achei que minha pele Ficou muito macia De verdade Assim que eu fui tirando Retirando o produto E a maquiagem junto Que eu fui passando assim A mão na pele Eu falei Gente Sério Muito macia E agora que eu me olhei Melhor assim No espelho Eu senti até Que deu uma diminuída Aqui nos poros Acredito aí Que a água gelada Também ajude, né? Mas eu realmente Não tinha reparado Isso com os outros Enfim Vou pegar aqui A água micelar E vou passando Aqui, ó Na pele Pra gente ver O quanto, né? Que retirou Ó Tá saindo um pouquinho Mas é bem pouco Tá vendo? E o que eu reparei Obviamente que ainda tem Um pouquinho aqui assim Que é mais dentro Do meu olho, né? Que aí Não tem muito O que fazer Eu nunca esfrego muito, né? Com nenhum Cleanse e óleo Ali Mas No geral Ó Da pele Olha só Babado, né? E vocês viram também Pelo vídeo Vou tentar não cortar muito Que saiu muito rápido também Assim que eu fui aplicando Já foi saindo Então assim Minhas primeiras impressões Foram as melhores possíveis De verdade Obviamente Eu vou usando mais vezes Vou contando pra vocês Lá pelo Instagram E aqui no YouTube também Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Me contem aqui embaixo O que vocês acharam Das minhas primeiras impressões As suas primeiras impressões também Olhando, né? O uso do produto E é isso, meu povo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Super beijo Tchau Tchau